O que que acontece? Os caras tão amassando a gente, tá ligado? Os caras tão amassando a gente. Amassando. Passando a... A pigola na nossa garganta. E você escutando o DDD, parece que você tá ganhando. Parece que você tá ganhando. Tá ligado? Você escuta ele puxar o pelegro e você fala, caralho, a gente tá amassando. Aí você olha pra trás, tem um mar vermelho de personagem enfiando uma lança no seu rabo, tá ligado? Mas... Mentalmente você tá ganhando, tá ligado? É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom.